E no vídeo de hoje eu vou falar sobre multa Que bosta Você sabia que o Denatran voltou a liberar o pagamento de multas de maneira parcelada no cartão de crédito? Não sei E o valor pode ser dividido em parcelas a perder de vista no estilo Casas Bahia Quer saber um pouquinho mais? Não Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui Inscreva-se aí E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo Inscreva-se no canal Solusione Contabil Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores Pessoas que querem crescer com seu próprio negócio Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso Bom pessoal, o valor pode ser dividido em até 12 vezes E a regularização é imediata O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN Voltou a liberar o pagamento de multas com cartão de crédito Vale dizer que a medida já havia sido regulamentada no fim de 2017 Mas depois foi suspensa em maio deste ano Só que agora foi autorizada novamente após a publicação de uma resolução no Diário Oficial da União Assim, infratores poderão parcelar o valor das multas em até 12 vezes aí Respeitando a cobrança de juros aplicada pela entidade financeira do cartão O DENATRAN afirma que o pagamento vai ser realizado entre a operadora do cartão e o proprietário do veículo Daí então, o órgão de trânsito seguirá recebendo o valor à vista Assim, a regularização do veículo será imediata Cadastro Obrigatório Um detalhe importante para a regra anterior é que os bancos e serviços de crédito que quiserem parcelar as multas Deverão estar credenciados no DENATRAN Vale dizer que os órgãos de trânsito estaduais, por sua vez, precisarão pedir autorização para estabelecer parcerias Só que antes, todos os órgãos, incluindo DETRAN e prefeituras Podiam fazer acordos diretamente com as empresas financeiras para oferecer o parcelamento das multas De qualquer forma, agora dá para parcelar as multas em até 12 vezes sem juros Assim, a indústria da multa tem como arrecadar mais dinheiro, evitando inadimplência E você, o que achou aí dessa facilidade de se pagar multas, né? De se pagar as multas com cartão de crédito em 12 parcelas no estilo Casas Bahia A perder de vista Deixa aqui nos comentários Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Uchiha Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto E um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá Bom pessoal, links na descrição Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe Pois se Deus não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E até a próxima deal E até a próxima